Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe as minhas 5 bases favoritas do momento. Antes de tudo eu vou começar falando do batom que eu tô usando. Eu tô usando o batom Bruna, da linha da Bruna Tavares. Eu vou deixar aqui no box de informação onde vocês podem comprar. Vamos começar. Eu vou mostrar aqui as minhas 5 bases favoritas, mas eu vou mostrar em ordem aleatória. Não vou mostrar da melhor pra pior ou da que eu mais gosto pra que eu menos gosto. Eu vou começar falando da base da Maybelline, a Fit Me. A minha é na cor 100, claro, sutil. Ela é uma base mate, mais leve, ela é bem líquida. Bem 35ml na embalagem, muito resistente. Ela dura bastante na pele, não deixa a pele com aspecto pesado. A cor tá um pouquinho errada pra mim. Na verdade a cor é até certa, mas ela fica um pouco amarelada. Então eu teria que misturar com alguma outra cor, mas eu costumo misturar mesmo com outras bases. Então pra mim não tem problema. O preço de cada base eu vou deixar aqui abaixo, porque agora eu não vou saber dizer. Mas eu vou deixar uma média dos preços aqui abaixo. É uma base fácil de encontrar. Eu comprei nas lojas Renner, mas em qualquer perfumaria ou farmácia que venda Maybelline, ela vai ter. Essa aqui é a que vende no Brasil. Próxima base, a base Air Power do Boticário. Eu já tenho uma resenha dela aqui no canal, vou deixar aqui abaixo pra vocês. Ela é uma base líquida também, bem líquida, com pump pra aplicação. Ela é uma base de leve cobertura, tem efeito mate e ela tem fator de proteção 55. Eu acho que ela é uma base muito boa, eu tô usando ela agora. Ela dura bastante na pele até, pelo menos na minha pele. É uma base que eu gosto muito, principalmente agora no verão, porque quase nenhuma base para na minha pele no verão. Começa a abrir, começa a craquelar. Então, e por a minha pele ser oleosa, essa aqui dura bastante na pele. Tem 25ml na embalagem. É um lançamento recente do Boticário. E comprei realmente na loja do Boticário. Não tem muito segredo. Próxima base, base Pausa para Feminicis. Essa aqui já é o contrário das outras. Ela é uma base cremosa, bem densa, com alta cobertura. É resistente à água. A minha cor é a 02. Já tô acabando essa embalagem aqui. Ela é de pump assim também, de... Não tem muito o que dizer. É uma base muito boa. Ela é muito resistente. Maquiadoras aí podem usar ela, que ela vale muito a pena para trabalho. Eu gosto muito, porque ela deixa a pele bem uniforme. Ela é muito... Por mais que ela seja grossa, ela é bem fácil de espalhar. Ela rende muito. Uma gota dela dá para o rosto todo. A não ser que você queira mais cobertura, você passa mais. Mas... Muito boa essa base. A quarta base, a mais barata aqui de todas, é a da Ruby Rose. A minha cor, na verdade, é a L2. Eu comprei a L3, só que ela fica um pouco escura. Talvez eu tenha que misturar com a L2 também. Mas é uma base muito boa. Tem uma cobertura alta. É mate, bem mate. Eu vi que muita gente teve problema com essa base, em questão de alergias, espinhas e tudo mais. Eu não tive isso. Não tive esse problema. Gosto bastante dela. Também rende bastante. E tem um preço muito bom, né? Em vista... A Ruby Rose é uma marca que vem crescendo muito. Com produtos muito bons e baratos. E eu acho que vale a pena testar. A minha base, a mais cara aqui de todas, é a Pro Longwear da MAC. A minha cor é a NC25. Ela é a que vem com o pump. Ela não é a da tampinha. Ela já veio com o pump. Eu comprei ela no site da Sephora. Ela tá na metade já, ó. Eu gosto muito dessa base. Ela tem um porém. O único porém dessa base é o seguinte. Na hora da aplicação. Eu já apliquei de todas as formas. E todas as formas acontece a mesma coisa. Eu tenho que aplicar primeiro o corretivo. Aplicar por último a base. E o pó aplicar somente com o pincel. Um pincel fofo de pó mesmo, como é. Se não, tudo que eu aplicar por cima dessa base vai retirar a base da minha pele. Eu já vi alguns tutoriais, algumas resenhas que dizem a mesma coisa. A base abre na pele se você usar alguma coisa por cima dela. Seja com a esponjinha, seja com o pincel. Ela não aceita uma camada em cima dela. É o único porém, assim, contra que eu tenho a essa base. Ela dura bastante se eu não ficar mexendo no meu rosto. E quanto a suor, tempo úmido ou tudo mais, ela dura. O problema é essa questão dela abrir na pele. E até com muita facilidade eu acho isso meio estranho. Por ela se tratar de uma base de longa duração, né. Mas eu não testei o corretivo dessa mesma linha da MAC. Pra saber se ele também faz a mesma coisa. É algo que eu acho meio estranho. Mas se eles fizeram a base com essa intenção e até agora não mudaram a forma. Então é porque eles queriam o produto dessa forma. Bom gente, essas foram as minhas 5 bases favoritas do momento. Eu tentei mostrar aqui grandes opostos. De base mais barata e mais cara. Com texturas diferentes, com acabamentos diferentes. Que vocês tenham aí opções variadas. Tem gente que gosta de algo mais pesado no rosto. E tem gente que prefere sempre algo mais natural. Então eu espero que sejam dicas boas pra vocês comprarem. Eu vou deixar aqui no box de informação todas as informações de cada base. E onde comprar cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o like pra mim. Se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui abaixo as redes sociais pra vocês me seguirem. E até o próximo vídeo.